A licitação da nova empresa de coleta de lixo da capital deve acontecer no dia 2 de setembro. Esse contrato será para suprir a saída da empresa Marquise, que atuava na capital há mais de 30 anos e não cumpriu o contrato assinado com o município. Nós estamos inovando no que se diz respeito à coleta de lixo na cidade de Porto Velho. O novo processo já está em andamento, já foi publicado. A licitação, se tudo correr bem, dia 2 de setembro, já está agendada para o dia 2 de setembro. Está aberto para as empresas que tiver interesse acessar, conhecer o edital, conhecer o projeto básico, ver os serviços que deverão ser prestados. A empresa que vem ser será contratada para prestar o serviço por um período de dois anos, prorrogáveis por mais cinco anos. Algumas mudanças serão feitas no contrato. A nova empresa não atuará apenas na área urbana. E vamos inovar por quê? Porque nós vamos fazer coleta no Baixo Madeira, nós vamos atender 100% dos distritos de Porto Velho, coisa que não era atendida e nunca foi atendida. Vamos atender diversas comunidades que nunca foram atendidas por esse tipo de serviço, que é fundamental na questão de saúde pública. Então, é um processo bem mais amplo, com um contrato bem mais rígido. Ou seja, aquela empresa que participa sabe que o contrato com a prefeitura é um contrato de prestação de serviço e mais rígido. Então, eu tenho certeza que isso vai melhorar em muito o serviço prestado. A coleta seletiva será feita pela cooperativa dos catadores, que já fechou parceria com o município para realizar o trabalho em 100% dos bairros da cidade. E outra coisa, vamos trazer também para fazer a coleta seletiva os catadores de lixo da cidade. São mais de 900 catadores hoje. Nós vamos trazer eles através da cooperativa deles, onde eles vão fazer a coleta seletiva. E onde a prefeitura vai entrar aqui com a contrapartida de dar uma estrutura para eles, com uniforme, com bicicletas, com gaiolas novas, caminhão com gaiola, calpões, prensa, toda estrutura para que eles possam desempenhar esse serviço na cidade de Porto Velho. É inovador, é um desafio, mas eu tenho certeza que eles têm capacidade suficiente para fazer isso, porque é o expertise deles, é o que eles sabem fazer e com dignidade. Legenda Adriana Zanotto